Feliz com o meu carnaval colorido Um bar com uma flor no meu jardim Feliz com o meu pássaro que voa no céu Seu sereiro e o mar acabou Vejo que dorme, meu amor, sonha Eu te canto uma canção, você sonha Se intermedo essa canção, nunca te deixará sol Sonha sempre, meu amor Vejo que dorme, meu amor, sonha Eu te canto uma canção, você sonha Se intermedo essa canção, nunca te deixará sol Sonha sempre, meu amor Feliz com o meu carnaval colorido Um bar com uma flor no meu jardim Feliz com o pássaro que voa no céu Cantando e tocando no meu jardim Dos passarinhos do campo Quero eu me comparar Andando vestidos de penas Certo, alívio, eu cantar Quero cantar, ser alegre A tristeza, a tristeza, nada tem É o caminho que a tristeza Desce e compara ninguém Gosto passarinhos do campo Quero eu me comparar Andando vestidos de penas Certo, alívio, eu cantar Feliz com o meu carnaval colorido Um bar com uma flor no meu jardim Feliz com o pássaro que voa no céu Cantando e tocando no meu jardim Vejo que dorme, meu amor Sonha, eu te canto uma canção Você sonha Se intermedo essa canção Nunca te deixará sol Sonha sempre, meu amor Vejo que dorme, meu amor Sonha, eu te canto uma canção Você sonha Se intermedo essa canção Nunca te deixará sol Sonha sempre, meu amor Quero cantar, ser alegre A tristeza, nada tem É o caminho que a tristeza Desce e compara ninguém Gosto passarinhos do campo Quero eu me comparar Andando vestidos de penas Certo, alívio, eu cantar Quero cantar, ser alegre A tristeza, nada tem Quero cantar, ser alegre A tristeza, nada tem A tristeza, nada tem A tristeza, nada tem Alimenta é um É um